Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom VAGABS, você ganha desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim manos, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a skin do ouro Como eu falei no vídeo de ontem, foi encontrado dentro dos arquivos Um novo conjunto de desafios chamado Despertar do Ouro Que iria ser lançado muito em breve E esses desafios foram lançados hoje de manhã Para todo mundo poder resolver, ou seja, todos vocês já podem completar o desafio E conseguir recompensas gratuitas bem bacanas na conta E os desafios são muito simples O primeiro deles é para você dar 10 assistências a companheiros em eliminações O segundo desafio, jogar 10 partidas com um amigo Causar 1000 de dano a oponentes E o último desafio pode ser um pouco mais complicado Mas também é muito de boas para você fazer Que é para você coletar 40 medalhas Você consegue medalhas em diversas formas nas partidas Causando dano a oponentes com rifle de assalto, com pistola Eliminando oponentes, vencendo a partida, abrindo baú, abrindo caixa de munição Ou seja, é um pouco mais demorado Mas você faz com certa tranquilidade também E um detalhe interessante é que esses desafios duram 6 dias Então você tem até terça-feira da próxima semana para resolver Mas como eu falei, são desafios muito fáceis para serem completados E completando todos eles você consegue 400 mil de experiência E também esses dois itens gratuitos A picareta e o envelopamento que fazem parte do conjunto da skin do ouro E a skin do ouro hoje também foi lançada no jogo Só que ela foi lançada na loja para você comprar por 2.000 bucks Já que se trata de uma skin lendária Ela tem dois estilos, com e sem brilho Também tem a mochila, obviamente, né? E também lançou na loja a Asa Delta do conjunto da skin do ouro Essa Asa Delta lendária, né? Que custa 1.500 bucks Que eu achei muito, muito bonita Chamada Esqueleto Dourado E uma coisa muito interessante sobre a skin do ouro também Foi o que eles escreveram na aba de notícias do jogo Olhem só Conjunto Vingança do Midas O Rei Ouro acordou de seu sono Domine seu poder E obtenha a vingança agora mesmo Então, com certeza, a skin do ouro tem uma grande relação Com a história do jogo nessa temporada Principalmente com o Midas Já que o nome dele aparece aqui E todo mundo sabe que o Midas é o Rei do Ouro E agora essa skin lançada é chamada o Rei Ouro Então eles têm, sim, uma grande ligação Numa certa conexão Então tem gente comentando que eles são arquirrivais, né? Super inimigos Aí um do outro Tem o pessoal comentando que o Rei do Ouro Vai ter uma grande participação na história do jogo ao longo dessa temporada Eu também acho, né? Quem sabe ele pode fazer parte de um futuro evento ao vivo Digamos que ele contra o Midas Será muito insano Só que, claro, né? Apenas teorias, nada confirmado De qualquer forma Deixe nos comentários a sua opinião O que você acha que o Rei do Ouro vai fazer Em relação à história do jogo ao longo dessa temporada 2 Capítulo 2 do Fortnite E outro detalhe muito interessante dessa imagem É que ali no canto direito Perto aí do ícone fechar Tem aquele símbolo da mão, tá ligado? Só que não é aquela mão dourada do Midas É uma mão, dá pra ver, mais fina É uma mão de osso Que, no caso, é a mão do Rei do Ouro Então, mano, eu acho que sim O Rei do Ouro é, assim, o super inimigo do Midas Só que, como falei, né? Apenas especulação por enquanto Enfim, deixe nos comentários A sua opinião sobre esse assunto Super importante também E aproveitando aqui que eu tô falando sobre itens Eu quero falar sobre o novo pacote do Peixoto Que vai ser lançado já nas próximas horas Aí na loja pra você poder comprar Se eu não me engano, faz um tempinho já, né? Que foi vazado Essa skin, né? Do Peixoto, que tem duas versões A versão sem o óculos E a versão com óculos, né? Preto gigante, como dá pra ver na tela Bem maneiro E também a sua mochila do Peixoto pequenininho Que eu achei muito legal Essa skin é chamada de Agente Peixoto E ela vai fazer parte do pacote nessa skin Mais mochila E mais um livro de desafios Que, completando, você consegue mil V-Bucks E, de acordo com o Leaker Shine Esse pacote já está disponível Em certas regiões do mundo Então é muito possível Que ele vai ficar disponível aqui no Brasil Aí já nas próximas horas Pra você poder comprar E, de acordo, né? E com o pessoal que eu tô comentando Esse pacote custa 10 dólares Então, quando vai ser lançado aqui no Brasil Vai custar cerca de 30, 35 reais Então, se você gostou do pacote Já prepare seu dinheiro aí na conta Ele vai ser lançado super em breve E, manos, um assunto super interessante também Que eu separei no vídeo É sobre a próxima atualização do jogo Todo mundo tá ligado Que as atualizações massivas Acontecem, basicamente, a cada duas semanas Na semana passada Teve a atualização massiva Da versão 12.20 Nessa semana Apenas uma pequena atualização Então, na próxima semana Vai ter outra atualização massiva No caso Da versão 12.30, correto? E as atualizações Acontecem quase sempre Nas quartas-feiras E olhem só que interessante Quarta-feira da próxima semana Cai exatamente no dia 1º de abril E todo mundo sabe Que o dia 1º de abril É o dia da mentira Dia das brincadeiras Das trollagens E tudo mais Então tem muitas pessoas Pensando que na próxima atualização Vai ter uma trollagem Colocada no jogo Aí pela Epic Games E, de certa forma Eu acredito nisso também Já que no ano passado Não teve nada colocado No jogo pela Epic No dia 1º de abril Decepcionando muitas pessoas Aí da comunidade Que estavam esperando Alguma coisa acontecer Tá ligado? Eu conheço muitos jogos Que fazem-se algum tipo De evento especial No dia 1º de abril Uma certa trollagem Colocada no jogo E sempre a comunidade Gosta muito Afinal É somente por um dia Somente, é claro Uma vez por ano Então eu acho que Seria muito legal Que na próxima semana Eles colocassem Uma trollagem No Fortnite No dia 1º de abril Eu não sei Que tipo de trollagem Eles poderiam colocar Mas é claro A Epic Games Tem uma equipe Que poderia pensar Alguma coisa muito legal A ser colocada Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha Na próxima atualização Da semana que vem Seria legal Eles colocarem Uma trollagem Aí no dia 1º de abril Ou não E já que eu falei Agora em atualização Na última atualização Que teve no jogo Teve uma pequena mudança No mapa Que eu não comentei No canal Mas eu acho interessante Comentar agora Nesse vídeo aqui Que é sobre O homem feito de cano Eu acho que todo mundo Já percebeu Que desde o início Do capítulo 2 Há um bom tempo atrás Tem um homem feito de cano Sentado no mapa Só que na última atualização Ele se moveu Agora como dá pra ver No vídeo de fundo Ele está caminhando Com um pedaço De madeira Digamos que Ajudando ele a subir A montanha do mapa Então será que Essa vai ser uma nova História secundária Aí no futuro do jogo Todo mundo lembra Eu acho daquela história Do casal de pedra Que teve o filho O cachorrinho e tudo mais Que durou cerca De duas, três temporadas Se eu não me engano E a galera gostava De acompanhar a mesma história Não sendo tão empolgante É uma história mais secundária Do jogo Então quem sabe Esse homem feito de cano O pessoal até apelidou De homem tigre Tubos e conexões Ele pode estar indo Atrás de uma mulher Pra ele ter uma família Também Quem sabe Vai ter uma família Feita de cano Não duvido nada Que isso pode acontecer De qualquer forma Fique ligado Se tiver outra mudança A respeito desse homem de cano Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Beleza? E rapaziada Algumas semanas atrás A Epic Games anunciou Que iria remover Uma opção de controle De legado Aí do jogo Eles acabaram adiando A remoção dessa opção Só que ontem Ela finalmente foi removida Uma parada bem importante Olhem só o que eles escreveram Lá no Twitter Desabilitamos a configuração Usar controle de legado Da câmera Lembrete Jogadores com a opção Usar controle de legado Da câmera habilitada No momento da remoção Tiveram as sensibilidades De legado Automaticamente convertidas Para as novas configurações De sensibilidade E eles complementaram Essa informação Falando o seguinte hoje Jogadores que não converteram Seus controles do legado Podem ter problemas Ao editar suas sensibilidades E ver a opção legado Como ativo Se isso se aplica a você Pode ser necessário Redefender as configurações Do seu controle Para o padrão Antes de fazer novos ajustes Então tem uma parada Bem importante Caso você use Essas configurações No seu jogo Ok? E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo São os desafios Da sexta semana Que vão ser liberados Amanhã de manhã E um detalhe importante É que quando os desafios Forem liberados E você completar todos eles E mais todos os desafios Da semana 5 Você já consegue desbloquear Aí o estilo sombra Ou espectro Do miausculo E olhem só os desafios Que vão ser liberados amanhã Que vão fazer parte Da sexta semana Dessa temporada O primeiro deles Vai ser para você Vasculhar baús Na fazenda frenética Ou em chaminés Chamuscantes 10 baús O segundo Causar dano A jogadores Utilizando rifle de assalto 1000 de dano Vasculhar baús Em menos de 10 segundos Após você pousar Do ônibus de batalha 10 baús no total Causar dano A jogadores Enquanto você está pilotando Um helicóptero 200 de dano Para você pescar Uma arma Uma latinha E também um peixe Eliminar oponentes No iate No iate Ou em fontes salgadas 5 oponentes Destruir casinhas De cachorro 3 casinhas Você encontra Várias espalhadas No mapa Ou seja Bem de boas Para você completar Também Bloquear dano Utilizando a granada De distração Bloquear 100 de dano O penúltimo desafio Para você dançar Em 3 locais diferentes E o último desafio Que vai ser liberado amanhã Vai ser para você Voar naquela parada Que tem chaminés Chamuscantes Usar uma tirolesa E usar uma passagem secreta Tudo isso Na mesma partida Lembrando que eles Só vão ser liberados É claro Amanhã de manhã Então se você está Muito afim De já pegar O novo estilo Do miausco Amanhã de manhã Eu vou postar Aquele vídeo básico Para vocês Dando dicas De como resolver os desafios Então fique ligado No canal Com certeza O vídeo Vai te ajudar bastante Ok Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você acha Que seria legal Que na próxima semana Aí na atualização Que vai cair No dia 1º de abril Eles colocassem Uma trollagem no jogo Só que claro Vez por ano Acho que seria legal Eles fazerem uma trollada Aí no game Eu quero saber As opiniões de vocês E também a sua teoria Sobre a skin do ouro Que pelo jeito Chegou para participar Muito bem Da história dessa temporada Já tem teorias Bem interessantes Rolando na comunidade E eu quero saber As teorias de vocês também E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E aquele seu amigo Que estava muito afim De comprar o pacote Do novo Peixoto Do agente Peixoto Que vai ser lançado Super em breve Para ele preparar Já o dinheiro dele Aí na conta Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui